ei cara vocês não tem noção vocês não sabem o que eu achei olha aqui cara olha aqui é uma criança, falei que tava vindo uma criança chorar eu falei, eu falei a galera ouviu comigo uma criança, olha aqui olha aqui é uma criança Dani você tá louca? é uma criança é uma criança Café olha aqui Café Café é uma criança ela surtou você surtou cara, é incrível o que você tomou hoje? vocês são doidos eu falei que eu tava ouvindo coisa deixa eu ver o que que é isso é uma criança Dani você é uma boneca que boneca Dani não viaja é uma criança que boneca chora você tá viajando olha aqui olha o pezinho Dani você tá viajando eu não vou tirar ela do deixa eu pegar aqui na sua testa deixa eu ver você tá bem? Dani é sério que vocês estão fazendo isso? você tá bem vocês aqui tão louco? eu tenho que ajudar isso é crime cara não pode abandonar a criança assim não deve mas isso é uma boneca né? da onde Dani? alguém que jogou boneca ali que não quis mais é só uma boneca para de viajar boneca chora Dani chora, tem boneca que chora não, mas não assim que essa aqui tá chorando olha aqui tem que dar comida pra ela será que tem alguma coisa? será que tem alguma coisa? será que tem alguma coisa pra dar pra ela comer? cara, não acredita eles tão achando que eu tô brincando meu Deus a criança tava lá no meio do mato cara Dani ela tava chorando lá no meio do mato Dani ela deve tá com fome ela tá loucona velho meu Deus me chamando de louca eu tô ajudando uma criança cara abandonada é verdade uma criança? ela que tá louca viu Dani? tu tá querendo me tirar pra louca tira o café, tira o café pra ele me ajudar tira o café Dani eu tô mandando Dani Dani, tira o café eu preciso de alguém que me ajude eu preciso de alguém que me ajude vai catar, eu deixo o café é o café que me ajuda eu tenho que ajudar Dani olha aqui, ela tá com frio ela tá enroladinha você vai me pagar eu vou catar um monte de barata ali vai Dani, solta ele eu tô mandando Dani eu quero torturar ele depois você tortura, me dá isso aqui Dani não você é normal vai café vai café me ajuda a cuidar do nenê café vai, pega a câmera aqui já café vai, volta a trabalhar volta a trabalhar não, você que é doida eu vou amarrar você aqui ela achou um nenê cara você fica contra ela contra qual? eu tenho um bebê eu não vou dançar pra vocês todos o bebê agora não vou, não vou porque ele tá com frio não é? tadinho, tá com frio vai tu, eu vou pegar meu bebê lá vai Dani eu não vou pegar nada eu vou ter que ligar pro conselho do talerno é verdade né não, pega pra você como é que eu vou pegar ela se a mãe abandonou pega pra você não posso a mãe abandonou ai eu tenho tempo ô Dani é uma boneca ô Dani você tá louca cuidado ajuda ela deixa ela deixa ela pensar Dani cuidado cuidado Dani Dani pega é muito pequenininha Dani é muito novinha olha muito novinha ajuda ela você vai conseguir segurar ai ó ai ó ajudeu deixa ela não, me ajude vem Café vem o Café que me ajuda fila eu quero ajudar ela viu eu tenho que torturar ele tem que torturar ele você não pôr ele em casa que jornal tamo junto pega a cara você me paga vai ser traidora você vai continuar indo ali vai o que que eu fiz o que que eu fiz entra entra vai Café vai vai é sério Dani meu Deus Jana vamos você não tá bem vamos vou ter que falar com meu irmão eu sabia eu falei pra ele que você era louca ele não acreditou que louca Dani eu avisei o Jonathan que ele tinha casado com uma louca só que agora eu não vou poder eu não vou poder dirigir com ela no braço toma desliga ai desliga ai desliga Dani eu preciso levar ela pra casa Deus ajude que eu achei a mãe dessa criança o que será que ela fez isso ai ai eu fechei o portão meu irmão e o café o que que você vai fazer com o café ai tio tem que cuidar né eu vou dar um banho eu vou dar de comer não eu tô falando do café de gente não da boneca que boneca Dani é uma criança o café o café deixa o café ai ai eu vou falar mais nada Mãe do céu quem sabe o que eu encontrei a filha tá louca acabei de achar acabei de achar uma criança abandonada olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui é um bebê de verdade a minha mãe nem deu bolo cara eu acabei de achar um bebê abandonando ela tá louca eu não consigo tirar meu tênis surtou? surtei para com isso Dani olha aqui mãe olha aqui olha aqui olha o pezinho é bem pequenininho tava chorando lá no meio do mato desnaturado ela tá louca ela achou essa boneca e enlouqueceu enlouqueceu tá doida que boneca? da onde que chegou da boneca? já viu a boneca chorar? se mexer? vem Dani me ajuda e o café? o que que você vai fazer? o café Dani o cafezinho você vai deixar ele lá no carro? ah posso torturar ele? não deixa o café lá ele vai morrer torturado sozinho vou dar banho aqui em cima você vai deixar ele lá ele vai morrer no cu e seu carro olha cadê a casa aqui eu vou dar banho aqui ó vou dar banho aqui meu deus Jonas eu sabia que você era louca mas nem tanto oh Dani para de me chamar de louca é um bebê liga pro Jonathan o Jonathan tem que saber ele tem que me ajudar eu vou esquentar a água lá embaixo pra misturar que vai dar banho aqui tá frio meu deus o que eu podia dar pra comer? eu não tenho leite vai ter que comprar uma mamadeira tu tem leite Dani? não vem não vem não vem não esquece esquece vai morrer de fome por mim tira um pouquinho assim Dani vai poder dar banho aqui o meu já secou tá sequinho já não pode dar leite vaca né ah dá água pra ele pra ela sei lá que gravagem eu quero torturar o café só isso vou deixar alguma coisa pra poder esquentar ai eu tenho a primeira roupinha do Anthony guardada em algum lugar meu deus gente onde que eu tenho? meu deus gente ela falou é sério eu tenho a primeira roupinha ela surtou aqui ó ela surtou gente não é aqui ah tem sim ó um pagãozinho aqui ó é a falta de deg isso Janá? ou os remédios que tá fazendo? tem você tomou o que hoje? ai eu tenho Dani eu tenho a roupinha do Anthony eu tenho ó aqui ó meu deus aqui ó eu vou aquecer eu vou aquecer humm meu deus eu vou ligar pro Jonathan eu vou dar banho eu vou dar de mamar não vai incomodar meu irmão ele tá trabalhando tá gravando pare com essa loucura é melhor parar com essa loucura você não vai me ajudar né ó já tô aqui gravando pra você vou usar a sua toalha tá você achou essa boneca aí jogada lá vai ser a minha toalha Dani não é boneca Dani tá bom vou parar é um bebê é um bebê é um bebezinho tá bom vou concordar nem uma cara ainda do nenê que você tá falando tá bom cara eu só vou concordar porque ela tá muito louca coitada perturbada perturbada também faz faz uma papinha também uma papinha não é muito pequenininha Dani não come papinha ainda você vai dar você vai dar uma uma papinha meu Deus do céu tá irmãzinha bem quentinha que eu vou dar uma menina ela deve tá toda sujinha coitadinha é uma menina tem que coisinha rosa aqui ó encerra teu vídeo então uma vez calma 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 imagina se o Jonathan vê isso ele vai ele vai soltar ele vai imagina como é que você vai ele vai te internar isso assim ai tomara que ele te interne ai a gente se livra de você meu Deus galera eu vou encerrar esse vídeo aqui pra ela porque ela não tem condições agora ela tá muito loucona é eu vou lá dar um jeito no café que tá lá no carro ainda né coitado ficou lá trancado no porta-mala ainda mas é isso ai gente se inscreve é deixa o like e é isso ai é nóis tudo juntos tchau tchau